Oseias capítulo 1 Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oseias ao povo de Israel, ele disse a Oseias Vá e case com uma prostituta de um templo pagão Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta Eles foram infiéis e me abandonaram Então, Oseias foi e casou com Gomé, filha de Diblaim Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor Deus disse a Oseias Ponha no menino o nome de Jezreel Porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes da morte do rei Jeú O antepassado dele cometeu em Jezreel Vou acabar com o reino de Israel E no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel Depois Gomé deu a luz a uma filha e o Senhor disse a Oseias Põe o nome na menina de não amada Porque não terei mais amor pelo povo de Israel e não o perdoarei Mas continuarei a amar o povo de Judá Eu mesmo, Senhor, sou Deus Seu Deus o salvarei Porém, não farei isso por meio de guerra Não usarei arcos, nem flechas, nem espadas Nem cavalos de guerra e cavaleiros Depois que desmamou a filha Gomé ficou grávida mais uma vez e deu a luz a outro filho E Senhor Deus disse a Oseias Ponha no menino o nome de não meu povo Pois o povo de Israel não é mais o meu povo E eu não sou mais o Deus deles Um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido E no mesmo lugar onde Deus disse Vocês não são meu povo Ali ele dirá Vocês são os filhos do Deus vivo Os povos De Judá e de Israel se unirão E juntos escolherão Um só chefe Serão mais uma vez um povo poderoso e rico Como será grande esse dia O dia de Israel Oséias Capítulo 2 Portanto Ponham nos seus irmãos Os israelitas Os nomes de povo de Deus E amados por Deus O Senhor Deus disse ao povo Acusem A sua mãe Façam denúncia contra ela Pois ela não é mais a minha esposa E eu não sou mais o seu marido Peçam que ela pare de comer Ter adultério E que mande embora os seus amantes Se ela não fizer isso Eu tirarei toda a sua roupa E a deixarei nua Como no dia em que nasceu Eu farei com que ela fique como um deserto Como uma terra seca E ela morrerá de sede E não terei pena dos seus filhos Pois são os filhos de uma prostituta Ela se entregou à prostituição E mostrou que havia perdido toda a vergonha Quando disse Vou buscar meus amantes Pois eles me darão comida e bebida Roupas de lã e de linho Azeite e vinho Portanto Vou pôr ao redor dela Uma cerca de espinhos E vou construir um muro na estrada Para que ela não encontre o caminho Ela Correrá atrás dos seus amantes Mas não os alcançará Irá procurá-los Mas não os encontrará Então dirá Vou voltar para o meu marido Pois Quando vivia com ele Eu era mais feliz do que agora Ela não compreendeu Que fui eu que lhe dei o trigo Vinho e o azeite Fui eu Que lhe dei Muitos presentes De prata e de ouro Que ela ofereceu ao deus Baal Portanto Quando chegar o tempo da colheita Eu tomarei dessa mulher o seu trigo E o meu trigo e o meu vinho E levarei embora as roupas de lã e de linho Que tinha dado para ela vestir Agora Vou deixá-la completamente nua Na frente dos seus amantes E ninguém a livrará do meu poder Acabarei com toda a sua alegria Não haverá mais festas anuais Ou festas mensais Nem as festas Dos sábados Nem qualquer outra festa Eu destruirei as suas plantações de uva E as suas figueiras Que ela disse que recebeu Como pagamento dos seus amantes Só ficará Mato Os animais selvagens devoraram tudo Ela me abandonou Adorou as imagens do deus Baal E queimou incenso Como oferta a ele Ela também se enfeitou Com anéis e joias E correu atrás dos seus amantes Por causa de tudo isso Eu a castigarei Eu o Senhor estou falando Deus disse ao povo de Israel Vou seduzir a minha amada E levá-la de novo para o deserto Onde lhe falarei Do meu amor Ali Eu devolverei a ela As suas plantações de uva E transformarei o vale Da desgraça Em uma porta de esperança Então Ela falará comigo Como fazia no tempo Em que era moça Quando saiu do Egito Mais uma vez Ela me chamará De meu marido E em vez de me chamar De meu Baal Nunca mais deixarei Que ela diga o nome Baal Nunca mais se falará Desse deus Só sou eu O Senhor Quem está falando Naquele dia Farei um acordo Com os animais selvagens Com as aves E com as cobras Para que não Ataquem a minha amada Quebrarei as armas de guerra E os arcos E as espadas Não haverá mais guerra E o meu povo Viverá em paz E segurança Israel Eu casarei com você E para sempre Você será minha Legítima esposa Eu a tratarei Com amor e carinho E serei um marido fiel Então Você se dedicará a mim O Senhor Naquele tempo Serei o Deus Que a atende Atenderei o pedido Dos céus Os céus Atenderão o pedido Da terra Dando-lhe chuvas E a terra Responderá Produzindo trigo Uvas E azeitonas Assim Eu atenderei As orações Do meu povo De Israel Plantarei o meu povo Na terra prometida Para que eles Sejam a minha Própria plantação E eu amarei Aquela Que se chama Não amada Para aquela Que se chama Não Meu povo Eu direi Você é o meu povo E ela responderá Tu és O meu Deus Oséias Capítulo 3 O Senhor Deus falou De novo Comigo E disse Vá E ame Uma Dúltera Uma mulher Que tem Um amante Ame-a Assim como Eu amo O povo De Israel Embora Eles Adorem Outros Deuses E lhes Oferecem Bolos De passas Foi E comprei A mulher Por 15 Barras De prata E 150 Quilos De cevada Eu disse Por muito tempo Você vai esperar Por mim Durante esse tempo Não se torne prostituta Nem se entregue A um amante E eu também Esperarei por você Será assim Que os israelitas Passarão muito tempo Sem rei Ou qualquer outro chefe Sem sacrifícios Ou coluna Do Deus Baal Sem ídolos Ou deuses Do lar Mas virá o tempo Em que o povo De Israel Voltará A adorar O Senhor O Deus Deles E eles Serão governados Por um descendente Do rei Davi Naquele tempo Eles adorarão O Senhor Com temor E receberão Dele Muitas bênçãos Oséias Capítulo 4 O Senhor Deus Tem uma acusação A fazer Contra o povo Que vive Nesse país Escutem Israelitas O que Deus Está dizendo Não há sinceridade Não há bondade E ninguém Neste país Quer saber De Deus Juram falso Mentem Matam Roubam E cometem Adutérios Os crimes E os assassinatos Aumentam Por isso A terra Ficará seca E tudo O que vive Nela Morrerá Morrerão Os animais As aves E até Os peixes O Senhor Deus Diz Não acusem Nem repreendam O meu povo A minha acusação É contra Vocês Sacerdotes Dia e noite Vocês andam Sem rumo E os profetas Fazem o mesmo Vou acabar Com Israel A mãe de vocês O meu povo Não quer saber De mim E por isso Está sendo Destruído E vocês Sacerdotes Também não sabem Não querem Saber de mim Esqueceram As minhas leis Portanto Eu não os aceito Mais como Meus sacerdotes Nem aceitarei Os seus filhos Como meus sacerdotes Quanto maior É o número De sacerdotes Maior também É o número De pecados Que cometem Por isso Vou fazer A glória deles Virar desgraça Eles ganham A vida A custa Dos pecados Do povo E por causa Disso Querem que O povo Peque Portanto Os sacerdotes Sofrerão O mesmo Castigo Que Eu vou Fazer cair Sobre o meu povo Vou castigá-los E eles terão Que pagar Pelo mal Que fizeram Os sacerdotes Estão me Abandonando E adorando Outros Deuses Por isso Comerão Dos sacrifícios Que o povo Me oferece Mas não ficarão Satisfeitos Adorarão Os deuses Da fertilidade Mas não terão Filhos O meu povo Está perdendo O juízo Porque anda Bebendo muito Vinho Pedem A um pedaço De pau Que revele O futuro E fazem perguntas A uma coluna De madeira Eles me Abandonaram Como uma mulher Que se torna Prostituta Eles me Abandonaram E se entregaram A deuses Pagãos Oferecem Sacrifícios Nos altares Pagãos No alto Dos montes E ali Queimam Incenso Debaixo Dos carvalhos E de outras Árvores Cheias de folhas Onde a sombra É tão gostosa E assim As suas filhas Viram Prostitutas E as suas Noras Cometem Adutério Mas nem por isso Eu as castigarei Mas vocês Homens Têm encontros Com prostitutas Nos templos Pagãos E vão com elas Oferecer Arquifícios Aos deuses Pagãos E assim Um povo Sem juízo Caminha rápido Para a destruição O povo de Israel Está sendo infiel A mim Mas espero Que o povo De Judá Não seja Ocupado Do mesmo pecado Não adorem Em Gilgal Ou em Bethiaven Nem façam ali Promessas Em nome do Senhor Deus Que vive Para todo sempre O povo de Israel É teimoso Como uma vaca Brava Não posso cuidar Do meu povo Como um pastor Cuida Das ovelhas Num pasto O meu povo Se entrega A adoração De ídolos E não se pode Fazer nada Quanto a isso Eles ficam Embriagados E se entregam A imoralidade Levando assim Uma vida De desonra Um vento Os carregará Para longe E ficarão Com Vergonha Da sua Idolatria Pai do Senhor Igreja Aqui quem está falando É Laila Vamos orar Meu Deus Todo poderoso Obrigado por essa palavra De hoje Fazer com que Cada palavra Absorvida Se transforme Em ação Espírito Santo Nos guie E nos fortaleça Nos console Nos momentos difíceis Em nome de Jesus Amém 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 Amém.